Com você o meu sorriso é livre, tipo os pássaros que sobrevoam o meu quintal Seu abraço me tirou do freezer, seu beijo virou meu paraíso tropical Eu só te regou e o prazer floresceu deixar, esse momento é nosso, nada mais pra ganhar ou perder Porque eu só quero ficar com você, se a gente quiser assim vai ser E nessa vida eu só quero cuidar de você, se a gente quiser assim vai ser, minha palavra tem poder Olha pra você, depois me perder, só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho, tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela toa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida Já você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela toa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida Nem não me interessa saber da vida Nem me interessa saber da vida Não sei, não sei, também não me interessa saber da vida Não sei, também não me interessa saber da vida Não sei, não sei, também não me interessa saber da vida Não sei, não me interessa saber da vida Se for no mundo Minha dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, cozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui Eu não bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Você me pede na garrava E eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueço Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ouvei Releiro a garra, sentindo perfume Mais que fazer, essa dor que me invade Agora com você Vai O ciúme O ciúme A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a sua ligação perdida Vem, 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 vem Bota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta ou não gosta de correr atrás do prejuízo? Vai! Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu um corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desandou com a sua ligação perdida Bota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Alô, isso é estúdio Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Bota coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita coisa boa Amém Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Ei, 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 ei O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura eu vou embora com ela Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Aqui é seu lugar Eu não vou te esquecer Eu sou de um segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas Quero que eu soa só Solta a mão, eu tô junto, eu quero ouvir Precite a mim Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vendi remédio pra saudade E se sente aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vendi remédio pra saudade Tem que respeitar a lei do Brasil, meu irmão O gelócio tá girando, tá girando, tá girando Vou sair perdendo tempo E eu cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Oi gente, oi gente, oi gente E já tá pronta a minha lala E não tô levando nada Pra nada que é seu E nada que me deu Eu não vou te esquecer E que sabe em segundos Mas pra facilitar Pegue minhas coisas Isso Bora, vamos lá E isso Joga o mão lá em cima Canta, vai Precite a mim Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vendi remédio pra saudade E desce daí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vendi remédio pra saudade não Vem comigo assim Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu carro As famílias foram roubados Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver Eu mesmo Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Mãozinha lá em se viver Não quero advogado Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado É bandido É bandido esse meu coração É ter um prisioneiro da palestra Eu deixo esse cara Cê não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sem da satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado com você Amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado com você Amor E é bandido esse meu coração É ter um prisioneiro da paixão Quem souber cantar junto pra ficar bonito Amor Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de amê Ainda não me chame de amê Ainda não me chame de amê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de amê Ainda não me chame de amê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Faz barulho aí, seu velado do carinhoso Boa noite, gente! Quando você vem ao lado de uma pessoa E ela mesmo é silêncio Quando você fecha os olhos No pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste Passa um sorriso dela pra você ficar Feliz E quando se sente realizado e dizer que encontrou bem Para Goiânia, para Goiânia! Quando chove Quando morrer de ciúme Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Quando sua sensibilidade Identifica e amar Identifica Quero ouvir gerar Que eu não me chame de amê Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Os avós saem beijam Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Os avós um beijam Isso é da contrapalha Tá rolando amor É o encontro de metade Os avós saem beijam Isso é da rolando amor Isso é da rolando amor É o encontro de metade Os avós saem beijam É o encontro de metade É o encontro de Goiânia Bora proibir Solta a voz Vamos lá E quando chorar E saudar Quando morrer de ciúme Quando morrer de ciúme Sua sensibilidade Quando sua sensibilidade Identificar Identifica Para o princípio Isso é amor Isso é amor Pensado em Pernambuco Tamo junto Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Os avós um beijam Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Isso é amor É o encontro de metade E é o encontro de metade Goiânia E Mateus e Cauã Alô, Goiânia Que prazer estar aqui com vocês Mais um ano Vila Mix Festival Muito obrigado Pela presença de todo mundo Oi, gente Quem tá feliz Joga a mão em cima E faz barulho Eu tenho certeza Que essa noite Vai entrar pra história De todos nós E vamos começar Mais ou menos assim Respeita Goiânia, meu irmão Tá contratado o tiro limpa Pra todos os cachaçês Esse plantão E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Eu não chego dessa distância E eu olho pro relógio E eu espero o tempo fácil A pessoa da Bahia Sempre penso que é você Tu toca o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Pagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu defendo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade Cadê os cachaçês? No B? Solta a voz Vamos lá Vocês, hein? Falei, uma rouca de louca De mirar na mesa No bar eu arranheço E perdoa a cabeça Não sei se os teus abraços Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer É só isso meu Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui quando é Atender Bem 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 salto de São Paulo Um beijo pra vocês Bem salto de Brasília É nóis E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com os normais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso em você Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Pagam sua minha vida Por todos os meus planos E eu defendo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu Joga lá em cima e vem Deu uma vontade louca de ir pra Goiânia Não valeu pra amanhã Eu te pego a cabeça Não sei se seus abraços São meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Grações de hoje o meu Que hoje eu tô bebê Eu só saio daqui Eu amo vocês Meus amores Que hoje eu tô bebê E eu tô bebê E eu tô bebê E eu tô bebê Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Joga a mão pra cima Jogou 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 O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque Vamos lá cantar Essa festa pra cima Joga a mão pra cima Jogou Jogou E claro Vou Vai Vai Olha aqui Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou Pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Eu não sei saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa fase Joga a mão pro céu e bate palma, gente E parabéns pra você Que minha paixão não é Obrigado por demonstrar Que esse amor faz E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é Você Vou brincar Vou demonstrar Que esse amor Joga a mãozinha pra cima do clima Vamos animais, pegou Jogou Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo aqui Mas como eu pude cair Aí Nessa fase Joga a mãozinha pra cima do clima E parabéns pra você Que me fez entender Obrigado por demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é Você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Joga a mãozinha pra cima do meu amor Bate na palma da mão Que minha paixão não é Você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Joga Rio de Janeiro Joga Rio de Janeiro Eu tô com saudade Da sua saudade Mas você não liga mais Será que não tem mais vontade De nós dois Cansei de ser jogado pra depois Você não nega que me ama Mas não jura que me quer Tá indecisa, né? Mas o meu peito quer saber Se guarda lugar pra você Ou se pode te esquecer Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Nesse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Vamos mandar essa aqui Pro nossos Meninos Luiz e Maurílio Luiz e Maurílio Beijo no coração Chama Ô Maurílio Seu ruim de bora É ruim mesmo É consórcio É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre Beijo pro nosso grupo Me da firma O grupo da firma Eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas você deve ter jogado O pago em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Assim do S Se estou com o S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem um show Você dava na cama No DJ Se estou com o S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem um show Você dava na cama No DJ Sabadão Sabadão Com o S de saudade Mas você deve ter jogado Se estou com o S Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se estou com o S De saudade Mas em uma delas Tem um show Tem um show Você dava na cama Se estou com o S De saudade Que eu sonhava Que eu sonhava Que eu sonhava Tem um show Que você dava na cama Tem um DJ Tocar sua voz Falando que me ama Se estou com o S De saudade Muito obrigado Muito gentil Que delícia Vem Mari Dois pra lá Dois pra trás Você não sabe o que é amor Tem tão pouco paixão Não, não Se soubesse verdade Não retrata Pra meu coração Parece o beijar flor Que vai de boca em boca Por aí Isso é todo meu amor E quando enjoa Põe o fim E agora não tô mais disposto A estar meu mel Procure um arco novo Alguém vai te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura Vai nascer o calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque o novo amor Você não me merece Boa, beijador Você não é mais sugado Meu amor Mas sei te louvado De outras bocas Não, 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 não Não, não, não Um, dois, três Que tem você pra mim Só que eu E eu Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez abração Eu sou o seu colibri Te esperando aqui Te esperando aqui Te esperando aqui E vou E vou Eu não, 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 Chegue o seu mel e me peça pra te amar Eu Tô lhe esperando aqui Tô pra direita pra te abraçar Meu coração é regador de cor Te reclamo, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor E te reclamo, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor Você vai me amar E vou Oh, oh, oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Olha só Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Rimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me avorei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me avoguei Falei que não chapava, chapéi Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo, outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me avoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me avoguei Vai que beberes, é pra agradecer Era pra ser um gole, eu me avoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes, era pra ser um gole, eu me avoguei Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E tudo leu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que que eu preciso Simples, preciso de um copo, cigarro, picado Queria também ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazia Outra vez eu tô colecionando garrafas vazia Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazia Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar E tudo leu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Coração pra naqueles dias Preciso de um copo, cigarro, picado Queria também ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazia Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazia Aracajú 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 Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só tenta de nos sentir É um batinho ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Na volta eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É um batinho ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Na volta eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É um batinho ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só tenta de nos sentir É um batinho ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Na volta eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É um batinho ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Na volta eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante Só tenta de nos sentir amante não quer ser amante Na volta eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir caldas, caldrei E a mala é falsa, amor E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Pois é, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, amor Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Filha, se larga de besteira E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Ver se parar pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Te espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo Aumenta teu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Sua boca pedindo beijo Todo caso perde o medo E curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração Nesse lago de besteira Eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Ver se parar pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo E aumenta meu desejo Não demora Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu Quem sabe canta assim Eu sei que assim como eu Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Eu sou prova que esse amor tá criando o raiz Todo caso perde o medo E curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Eu estou ao passo de chegar do céu No céu da sua boca Peguei o seu cheiro de perfume bom Que exala na balada toda Tem mais um mole na cerveja Enchei a timidez na mesa Ensaiei o que eu e aquela aqui Mano errar Você só tem três opções Amor, e um minuto pra pensar E aí Ou você fica comigo Ou a gente fica junto Vou te dar mais um minuto Ou você fica comigo Ou a gente... Chama, Kevin, chama, vai! Puxa o Fale, Juro Beba! Dá um abraço pro Marrone, Bruno também Dei mais um mole na cerveja Deixei a timidez na mesa Ensaiei o que eu ia falar Você só tem três opções Amor, e um minuto pra pensar Ou a gente fica junto Vou te dar mais um minuto Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Vai cair pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei Nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Uma milagreira que Ah, tá E resolve sumir Então, tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco E mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade Da estrada Mas esse sofrimento Tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim Na parede e no teto Eu gasto uma caixa Mas me desenfeto Nem toda dor é constante Nem toda forte É pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda forte É pra sempre na estante Nunca tensou em mim Nunca Só me deixou eco E mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade Da estrada Mas esse sofrimento Sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis E encho essa casa de imóveis E encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim Na parede e no teto Eu gasto uma caixa Mas me desenfeto Nem toda dor é constante Nem toda forte É pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda forte É pra sempre na estante E encho essa casa de imóveis Olha pra não me ver Meu coração vive reclamando Chora que saudade de você Preciso te tirar da minha cabeça E controlar essa situação Só que o meu coração não deixa Te esquecer não é a solução Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você Não consigo disfarçar essa vontade de te ter Quero parar mas não consigo te querer É o meu castigo Eu tô viciado em você Quero parar mas não tem jeito Sou refém nesse desejo Quero a chance de te dar prazer Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você Não consigo disfarçar essa vontade de te ter Quero parar mas não consigo te querer É o meu castigo, eu tô viciado em você Quero parar, mas não tem jeito, sou eu, vem desse desejo Quero a chance de te dar prazer, quero parar Quero parar, mas não tem jeito, sou eu, vem desse desejo Quero a chance de te dar prazer, se eu te perco, vou te dar prazer Quero parar, mas não tem jeito, sou eu, vem desse desejo Bom dia do seu casamento, yeah E que ser todos convidados, essas flores a seus lados Essa somente na mãe, sem esse teatro Para que o seu lado, e o que a gente faz? E eu sei bem que voce é amarela, e acima do seu lado pro outro Eu quero ouvir, só do britão vai Fazer a noite é claro, eu não consegui Perangulando pelos bares, esperando abrir O que eu quero O primeiro refúgio, perdido café E nem amado o peixe, me tirei do pesadelo Desacreditei, me bisquei o dia inteiro Mas não acordo, não vai, no dia Solta a rola, vai quando eu tô recorrendo Dizem que estou disponibilizado, dessas cores, desses lados Essa é a sua mentira, merece esse teatro Olha pro seu dedo, e o que a gente faz? E não sei bem quem você ama, é a mim que você chama Eu quero rir, mais cima, embora se venha Dizem que estou disponibilizado, dessas cores E não sei bem quem você ama, é a mim que você chama Solta a rola, vai quando eu tô recorrendo Fazer a noite é claro, eu não consegui Perangulando pelos bares, esperando abrir O que eu quero O primeiro refúgio, perdido café E nem amado o peixe, me tirei do pesadelo Eu desacreditei, me bisquei o dia inteiro Mas não acordo, não vai, no dia Solta a rola, vai quando eu tô recorrendo E que esses todos convidados, dessas cores, desses lados Essa é a sua mentira, merece esse teatro Olha pro seu dedo, e o que a gente faz? E não sei bem quem você ama, é a mim que você chama Solta a rola, vai quando eu tô recorrendo E que esses todos convidados, dessas cores, desses lados Essa é a sua mentira, merece esse teatro Olha pro seu dedo, e o que a gente faz? E não sei bem quem você ama, é a mim que você chama Eu quero viver Eu quero viver Isso é o baile da sua vida Eu quero viver a princesa na alegria e na minha cama Bom demais Maiara Jennifer Tô solteira me procurando no Tinder E da match que eu sei fazer umas coisas, umas paradas Mas eu já tenho um vídeo de manejo de saco Me contando quem é essa peruana Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não me dançou a conta do que eu tô fazendo Mas me dançou Vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela me dizer Não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Eu quero viver Eu quero viver Porque eu não faço com você Eu não faço com você Eu dou o autor Eu quero viver Eu não faço com você Eu quero viver Na sua conta o que eu vou fazer Mas eu vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Vai levar o nome dela? Maiara Jennifer Maraíza Jennifer Não perde lá vai A gente faz umas paradas hein Eu sou muito mulher Simbora e simbora As coleguinhas mais amadas Muito mulher Galera de porta mesmo Um beijo especial pra vocês Só porque virou sua ex Quando faz um beijo Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta De amor Quero abrir Lava sua boca Com água e saldão Apariga não Apariga não Não é só carinho bonito Ela também tem coração Apariga não Apariga não Lava sua boca Com água e saldão Apariga não Apariga não Não é só carinho bonito Ela também tem coração Apariga não Ai JP Fui simboria Ai coleguinha Ai gostosa Nossa senhora Ela tá gostosa Só porque virou sua ex Quando faz um beijo Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta De amor E o que é amor Apariga não 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 Amém. Nossa boca beijou, apanhou, apanhou que cansou, na minha cama cê fez tanta pau, e o meu coração te expulsou, não tem mais eu e você, tá fácil de entender, você me deu aula de como aprender a te esquecer. A minha notificação preferida, já foi, a número um da minha vida, se tem que dizer, mas eu já superei você. Ô banda boa, abenço ao mal de César Neto e Cristiano! O nosso amor beijou, apanhou, apanhou que cansou, na minha cama cê fez tanta pau, e o meu coração te expulsou, não tem mais eu e você, tá fácil de entender, Você me deu aula de como aprender a te esquecer. A minha notificação preferida, já foi, mas não é mais, a número um da minha vida, se tem que dizer, mas eu já superei você. Foi, mas não é mais, foi, mas não é mais, a número um da minha vida, se tem que dizer, mas eu já superei você. Tu já doeu, mas hoje não vai mais. E deixa a tristeza de lado, teu abraço apertado, a primeira pessoa celebra o amor com quem tá do seu lado. E deixa a tristeza de lado, eu já superei você. Eu já doeu, mas não é mais, a número um da minha vida, se tem que dizer, mas eu já superei você. E deixa a tristeza de lado, teu abraço apertado, a primeira pessoa celebra o amor com quem tá do seu lado. E deixa a tristeza de lado, que eu já superei você. E deixa a tristeza de lado, seu amor com quem tá do seu lado. E deixa a tristeza de lado, seu amor com quem tá do seu lado. Olha só que eu só quero 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 Segura Daniel Minha namorada Minha princesinha Minha namorada Minha namorada Minha princesinha Minha namorada Minha maluquinha Minha namorada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Quantas vezes você fez as malas Essa coragem não passou dessa lei Doeu, sofreu, se arrependeu Percebeu que o amor da sua vida era eu E só pra te lembrar O que eu te devo não vai te dar Sou seu no total de 100% E só pra te lembrar Segura aqui o seu Joga ali em cima Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa Puxa, cadeiro, vá! E só pra te lembrar O que eu te devo não vai te dar Você é um total de 100% E só pra te lembrar Nunca houve fingimento Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua De novo, de novo, de novo, de novo Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa Na mesma rua Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo A saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Na minha vida Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavras Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Mas eu não me engano Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Um beijo pra você Não posso demorar Tem mais gente pra mim uma saudade Tem mais gente pra ligar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Não posso demorar Vem correndo me encontrar Amor Eu tô louco pra te amar Amor Vem correndo me encontrar Amor Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vai Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer De o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Obrigado, gente Obrigado, gente Bora, bebê Alô, Goiânia Alô, Goiânia Bora, bebê Ou não Posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê Ou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora Vem, Goiânia Pra meu amigo Um conselho Por favor, não case Não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Só um homem afriado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Só um homem afriado 100% vigiado Para, bebê Ou não Posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê Ou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para, bebê Ou não Posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Para, bebê Ou não Posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case, não vi Antes eu só ia pra balada, agora é confusão, vi Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou homem afriado, cem por cento vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou homem afriado, cem por cento vigiado Câmbio com o coração, não! Vou não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão, para beber Vou não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão, para beber Vou não, posso não, minha mulher, o sobrenome é confusão Sou não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão Para beber Audio Jungle 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 Audio Jump 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL